Esse é o Replacement Grip Wilson Feather Thin Fio, ele não é o Overgrip, ele é a faixa que você põe direto no cabo da raquete. Ela é comumente conhecida como Cushion Grip, mas nesse caso é um pouco errado dizer que é Cushion Grip, porque Cushion é algo macio, né. E a característica desse Replacement Grip é o fato dele ser bem fino, ele é muito, muito fino, comparado aos outros, então ele não é muito para conforto. Eu vou mostrar ele de perto nesse vídeo, eu vou mostrar também eu colocando no cabo, para quem também nunca colocou um Replacement Grip no cabo, é bom eu deixar o vídeo inteiro. Veja como ele é fino e maleável, quase um Overgrip, mas não, ele é bem mais grosso do que um Overgrip. para quem usa o Replacement Grip de couro, né, deve ser uma sensação parecida. Eu ainda vou usar o de couro, eu comprei recentemente, depois vai ter um vídeo, eu vou pôr ele também, eu vou poder dizer se é parecido, eu vou também criar um vídeo comparando os dois, para você ver a diferença entre os dois. É bem fino, os dois. procurando aí o local, normalmente é um lugar onde tem esse grampo aí, que eu gosto de pôr. se você usa a mão esquerda, é bom colocar ele assim, desse lado, e para a direita, que é para quem usa a mão direita, é nesse lado. A parte mais importante é o início, para pôr no cabo, né, tem que ter muito cuidado nessa hora. Eu achei fácil de pôr no cabo da raquete, esse Replacement. Eu não cheguei a usar ele sozinho, sem Overgrip, mas eu acredito que ele é daqueles bons, uma pegada boa para você usar ele sem Overgrip. Até então eu só usei um Overgrip em cima. O que eu posso dizer é, eu estava usando um Overgrip que era super macio, era realmente um Cushion Grip. E eu senti muita diferença. Ah, eu estou mostrando aí para você, né, se isso acontecer, volta e faz de novo, tá? Não precisa continuar se ficar meio que dobrado. Volta e aplica mais pressão no lugar certo. Para quem nunca pôs o Cushion Grip, vai a dica aí. Se você ver que ficou... Ficou estranho, né, você volta e faz de novo. Não tem problema. A cola não vai perder, é uma cola bem forte. Eu estava usando o Wilson. Era um outro Wilson também. Tem aí no canal, você pode ver nos vídeos passados. Era o Comfort, o Wilson Comfort. E esse é o mais confortável que existe. Mas eu não gosto dele. Porque ele deforma demais o cabo. O cabo fica todo arredondado. Fica... Forma uns gomos arredondos. Eu não gosto. Eu prefiro mais esse aí. Porque ele chega a ser mais fino do que o meu preferido, que é o da Head. O Cushion Grip da Head. Que ele é bem neutro. Neutro no estilo aquele que vem junto com a raquete quando você compra ela. Ele não é muito grosso, também não é muito fino. Esse aí eu comprei para testar porque ele é muito fino. Ele é bastante fino e eu... E... No primeiro dia que eu usei, eu já... Eu já notei. Nossa, isso aqui não é confortável igual o outro. Então, se você não gosta de sentir os lados, né, fica... Você pode perceber aí no vídeo que fica os lados do... 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 Os oito... Os oito cantos, né, da... Do cabo, né. Fica bem... Evidente. Ele não fica arredondado. Não é muito. Eu vou testar ainda o de couro, mas eu acredito que perto disso só o de couro mesmo. E no primeiro dia, já foi na hora, eu já senti que o... É... Passou... Quando... Quando a raquete treme, sabe? Já passou para mim na hora. No... Eu pus até o... O antivibrador, porque... Começou a vibrar muito. Mais do que no outro. O cabo ajudava bastante a deixar mais confortável. Mas eu gostei de usar. Dá para usar. Eu ainda prefiro o red, que é mais neutro. Que é um meio termo. Mas é muito bom esse. Recomendo. Ainda mais para quem sempre sonhou em ter um de couro. Esse aí não é tão caro quanto o de couro. Ele ainda é um pouco caro, mas não tanto quanto o de couro. No final aí eu... Cortei errado. Você pode... Você viu que ele ficou maior ali? Você pode voltar. Eu tentei voltar e corrigir, mas não ficou muito bom. Mas... Mas tudo bem. Ninguém vai notar. Se você colocar a fita em cima, não vai ter problema. Meu nome é Bruna. Esse vídeo eu espero que tenha te ajudado a escolher o seu próximo replacement grip. Ou a colocar o seu replacement grip no cabo da raquete. Eu tenho um blog de tênis. O link dele vai estar aí na descrição. E até mais. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.